Atenção! Esse é um convite a todos os juvenis do Brasil para o projeto Sou Mais em Cristo. Ele foi baseado em Romanos 8,37, Somos Mais. Esse é o projeto que envolve a todos. Para quem não sabe, sou significa alma e representa o relacionamento completo com Jesus. Suas letras significam serviço, oração, união e lealdade. Este último representa o discipulado, num compromisso profundo de entrega e de uma vida de fidelidade e envolvimento na missão. Em cada letra tem um desafio diferente. Mais estudo da Bíblia, mais oração, mais discipulado, mais missão, mais amizade, mais crescimento e muito mais. Nossa turma vai se reunir na própria sala da igreja, que vai ser decorada do nosso jeito. Alegre, convidativa, dinâmica e informal. Chamaremos de espaço Sou Mais em Cristo. Assim, cada juvenil que ali chegar será recebido e acompanhado para ser mais que vencedor. Todo sábado serão lançados desafios para termos um time fiel a Cristo e mais preparado. Quer saber mais? Procure o Ministério da Criança, de sua associação ou missão e participe de seu novo espaço. Sou Mais em Cristo.